Naquele pique piranha, só linguadinha de leve? Ela vira o olho, vira a perna e pede pra tomar na tcheca Só linguadinha na tchequinha dela, fazendo ela gozar com a xerereca Ela vira o olho, vira a perna e pede pra tomar na tcheca Então toma, toma pau na perereca, toma, toma pra ficar esperta Toma, toma pau na perereca, toma, toma, toma na boneca Toma, 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 Tchau.